Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta. A gente às vezes corre atrás de uma plantinha, né? Que é tão difícil que você ouviu falar que faz bem e você fica correndo atrás, fica com aquela plantinha na cabeça e quer comprar uma muda, você compra, não pega porque não é da sua região ou você procura ela desidratada, quando chega você se decepciona porque não é aquilo que é pra ser. Então pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês quatro plantinhas no meu quintal, vou falar dos benefícios porque são plantinhas fáceis de achar são plantinhas que você pode ter aí no seu jardim, no teu vaso como erva daninha e você não sabe que ela faz tão bem quanto aquela que você procura, que é importada, que é difícil, que não dá na sua região e você acaba se decepcionando e deixando de usar as ervas medicinais. Então de olho nesse vídeo e ao final deixa o like de vocês, gente porque pra gente aqui do canal Jardim Para Quem Gosta é muito importante ter o joinha de vocês, tá ok? Então vamos lá, vou mostrar quatro plantinhas fáceis de cuidar fáceis de ter aí no teu quintal. Olha aqui, gente, esse daqui é o rubim, olha, cheio de flores, lilás, coisa mais linda além de enfeitar o nosso jardim, ele é uma erva medicinal o chá dele é meio amargo, ele é pra dores estomacais, estimulante da circulação previne a trombose, ajuda a controlar a hipertensão estudos ainda falam que essa plantinha aqui ele atua no nosso sistema nervoso central auxiliando na prevenção do AVC olha que beleza, gente, e não para por aí o rubim, ele ainda é bactericida e fungicida e ainda regula o nosso sistema menstrual estimula a nossa digestão e é também estimulante do fígado e da vesícula você pode consumir ele em chá você pode consumir ele em cápsula você pode consumir ele em tintura e também para cataprasma e também para lavar feridas olha que beleza que nós temos aqui no nosso quintal o picão preto, olha aqui que maravilha, gente olha que pezão lindo que está aqui aqui ainda está com as flores diz aqui, já está com as sementes olha lá, que coisa linda essa plantinha aqui no nosso quintal ela controla estado febril, anemia, hipertensão, gastrite olha, ela protege o fígado por medicamentos químicos, né? muito remédio que você toma você pode fazer um chazinho de picão e tomar também ele é anti-inflamatório e também estimulante do fígado e da vesícula que maravilha gente, olha aqui a erva de São João, o mentrasto que coisa linda o agerato conizoide é uma maravilha, gente olha aqui aqui, uma pessoa me questionou deixa eu aproveitar para responder agora olha aqui esse galinho aqui está com as flores ainda quer dizer, já esbranquiçada porque, olha aqui logo após ela já vira ela já vira a semente é onde ela espalha por tudo olha lá, está vendo? então ela fica já com as flores assim esbranquiçada olha que maravilha moitinha de agerato conizoide que maravilha e essa riqueza aqui, gente nos auxiliam aqui para a nossa saúde olha dores de cabeça também auxilia em dores de coluna musculares dores articulares como artrite, artrose, reumatismo ela é anti-inflamatório ela ajuda em cólicas intestinais essa plantinha é muito rica e muito sábia para você ter no seu quintal eu tenho vídeo no canal ensinando a identificar a erva de São João de outra plantinha que é hiper igual a ela só muda o formato das folhas tá ok? esse é o nosso querido mentrasto erva de São João e também conhecido como agerato conizoide e olha essa grandeza essa riqueza essa coisa linda que eu tenho aqui no meu quintal gente o pitão da praia olha olha que flor linda que ele dá suas folhas são bem verdes olha bem repicadinha você pode ter ele no jardim porque ele espalha feito um gramado e você pode também ter ele pendente em vasos pendente na sua área ele fica muito lindo muito lindo quanta riqueza a gente tem aqui pertinho da gente na verdade e para que serve essa beleza aqui bom gente o pitão da praia ele é cicatrizante antioxidante anti-inflamatório infecções ainda e ainda ele é fungicida e bactericida olha que maravilha que nós temos pertinho da gente eu falo das minhas ervas medicinais com propriedade e com muita alegria de poder compartilhar com vocês porque é maravilhoso ter uma farmacinha dessa aqui gente em casa eu tenho uma amiga que ela faz pomada pomadas para doações e cada dois meses ela vem aqui pegar esse picão da praia ela leva um maço grande para fazer pomada para doação porque ele é anti-inflamatório ele é cicatrizante e ela faz um trabalho muito bonito aqui e eu contribuo doando as plantas olha que coisa linda maravilha né viram aí que maravilha gente eu apresento as minhas plantas que eu tenho aqui no meu quintal com tanta alegria com tanta alegria porque eu sei que as ervas medicinais dá resultado tem resultado e você pode ter também então deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo deixa o like de vocês se você tem essas plantinhas na sua casa se você faz uso por que você não faz uso tem alguma plantinha aí que você não faz uso porque você não conhece os benefícios então deixa aqui nos comentários eu trago um vídeo para você tá ok pessoal até o próximo vídeo